Salve turma, sejam bem-vindos ao Ajustando a Guarda para mais um vídeo de palpite e análise aqui em nosso canal Eu vou trazer meu palpite para a luta principal do UFC Fight Night que acontece no próximo sábado Onde teremos Sean Strickley contra Abus Magomedov Mas antes de trazer meu palpite, queria pedir para você, se você ainda não é inscrito aqui em nosso canal Se você gosta de acompanhar eventos em gerais, não deixe de fazer sua inscrição Acionar o sininho das notificações e dar o like para fortalecer esse vídeo Ok? Vamos lá para o meu palpite Sean Strickley contra Abus Magomedov Uma luta que foi muito questionada, o porquê do Sean Strickley ter aceitado essa luta Sean Strickley que hoje é o sétimo do ranking, vai pegar um cara desranqueado Um cara muito perigoso, um cara que tem poder de nocaute Então a gente cai naquele velho clichê de grande risco com baixa recompensa Pois se ele vencer, se o Sean Strickley vencer, não vai levar ele para lugar nenhum Não vai subir no ranking, pois todo mundo ali em cima está travado ali com luta marcada Então o Sean Strickley vai ter que fazer mais do que obrigação vencer o Abus Porém não é uma obrigação fácil, pois o Abus Magomedov é um cara duro, um cara perigoso Vamos lá, vamos lá analisar essa luta O Sean Strickley tem aquele jeito, é um cara que não nega a luta para ninguém A gente já sabe disso, aceita todo mundo que cai na frente dele Ele assina o contrato e não deixa de ser o grande exemplo dessa luta Então assim, mas é um cara sim, que é um cara chato de enfrentar para qualquer um É um cara que tem um cardio imenso, é um cara que aguenta fazer cinco rounds, tranquilidade Um cara que trabalha muito a movimentação, é um cara difícil de ser quedado Um cara que bate, bate e sai naquele joguinho Ele consegue manter o plano de jogo dele, aquele jogo chato de bate e sai, bate e sai Entra, bate, marca com jab, marca com jab Ele se movimenta bem, não é facilmente encurralado Então assim, hora ou outra ele se complica ali com os tops da categoria Mas sempre vem trazendo grandes guerras para muita gente Pode até ser considerado ali um porteiro Já não é mais do top 5, hoje é do top 7 Mas pode ser considerado um porteiro É um cara muito duro Do outro lado a gente tem o Abus Magomedov Que é um cara que vem em ascensão aí É um cara nocauteador, um estilo diferente do Strickland É um cara mais agressivo que o Strickland Ele cai para dentro, ele quer nocautear Um cara longe em linha, um cara que chuta bem Que tem boa trocação, boas sequências de mão Uma mão muito pesada É um cara forte para a categoria E aquele cara, como do lado a gente tem o Strickland Que é o Strickland mais cauteloso O Abus é um cara mais agressivo Um cara que se joga mais na guerra Então assim, quem é que vai vencer? Qual é o meu palpite e minha análise para essa luta? O Sean Strickland com certeza é o cara mais experiente É um cara que já enfrentou os melhores da categoria Nas casas de apostas está muito parelho O Sean Strickland nesse momento está um pouquinho favorito Mas o Abus vem crescendo Porque muita gente está acreditando no nocaute do Abus Muita gente está vendo que o Abus vai conseguir nocautear o Sean Strickland Depois já mostrou ser um cara nocauteável Mas assim, vou contra todo esse hype em cima do Abus Magomedov E vou na experiência do Sean Strickland Eu acho que o Sean Strickland com a sua experiência O seu cardio, aquela capacidade de aguentar a pressão E ir trabalhando aquele seu plano de voo certinho Sem errar, sem se preocupar com as vaias do público Ele fazendo aquele joguinho Eu acho que ele tem grandes chances de levar essa luta na decisão Então o meu palpite, contrariando muita gente que está achando que o Abus vai nocautear O meu palpite vai numa vitória por decisão do Sean Strickland E você, qual o seu palpite para esse combate? A luta principal deve ser um evento recheado de brasileiros Então promete ser um grande evento e uma luta principal Que promete trazer, movimentar a categoria dos pesos médios Deixa aqui seu palpite, vai na experiência do Sean Strickland Ou na jovialidade, apesar dos dois terem a mesma idade Os dois com 32 anos Quando eu falo jovialidade é a questão de novo na categoria chegando agora no UFC O que você acha que vence? Deixa aqui seus comentários, deixa aqui seus palpites Já agradeço a você por sua presença E novamente peço, se você ainda não é inscrito no nosso canal Faça sua inscrição, deixe seu like para fortalecer esse vídeo Não esqueça o nosso podcast que sai toda sexta-feira Toda sexta-feira é episódio novo Lá no Spotify, exclusivo Spotify Ajustando a guarda no Spotify Ok? Muito obrigado, fique com Deus E até o nosso próximo encontro Pus!